Oi pessoal, a última matéria da série A Idade do Coração foi ao ar e muita gente perguntando como fazer o cálculo da idade do coração. Pois é, essa medida, na verdade, é uma forma de representar os fatores de risco que cada um carrega e o impacto deles no bem-estar do seu coração. Pois é, é muito importante a gente cuidar do coração por ser um dos principais órgãos, um dos que mais trabalha, ele está submetido a um constante estresse. Então, esses fatores de risco, eles acabam atingindo o coração de forma muito pesada. Tem uma pesquisa americana que mostrou que 70% dos americanos têm uma idade do coração mais velha do que a idade cronológica, ou seja, essas pessoas morrerão mais cedo do que deveriam porque não cuidam adequadamente do seu coração. Então, todo esse estudo é baseado no Framer, os fatores de risco da cidade de Framer, que vem sendo estudado desde 1948, uma pesquisa de mais de 60 anos, que mostrou muito para o mundo sobre fatores sobre doença cardiovascular. Claro que a gente sabe que morrer do coração tem riscos genéticos, sexo, idade, mas também tem muitos fatores que a gente chama de saúde metabólica, que elas interferem diretamente na chance de você morrer do coração. Então, nível de glicose no sangue, nível de gordura, nível de triglicerídeo, índice de massa corpórea e circunferência abdominal relacionam-se com alta chance de morrer. A idade do coração, na verdade, é uma forma mais fácil da gente entender o que quer dizer o risco, risco baixo, moderado ou grave de ter um evento coronariano nos próximos 10 anos. Por isso que a calculadora que está aqui na descrição desse vídeo é uma calculadora do CDC americano, o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, é o equivalente ao Ministério da Saúde. E essa calculadora que está em inglês, você vai alimentando com sua idade, a sua pressão, também com o nível do seu IMC, ou se você souber o nível de colesterol, se você toma remédio ou não, se você fuma, e aí ela faz um cálculo. Eu particularmente fiz, e eu estou, meu coração está um ano mais velho do que a minha idade cronológica. Aí eu desafio todo mundo a fazer o seu risco. Aqui no Brasil tem uma calculadora que talvez seja mais fácil, que é o cardiômetro. Também está aqui no vídeo, no vídeo, na descrição, que é na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela não diz a idade, mas ela estima o seu risco, se é baixo, moderado ou grave, para ter um evento cardíaco nos próximos 10 anos. Então, o desafio que a gente faz é que todo mundo veja, avalie como está a idade do seu coração. Essa série não pode acabar lá no JPB. A gente tem que mantê-la viva no sentido de mudar a nossa saúde, de cuidarmos uns dos outros. Eu, particularmente, a partir de hoje, calculei a minha idade, e eu quero lançar o desafio para você também. No próximo mês, a gente reavaliar como é que anda os nossos fatores de risco à nossa idade. Mas é muito importante que a gente faça pequenas mudanças. Mudanças muito drásticas, muitas vezes, são impossíveis de se conseguir. Então, vamos diminuir a quantidade de comida, vamos passar a se exercitar pelo menos duas, três, quatro, cinco vezes por semana. E de pouco em pouco, a gente consegue ter um coração mais saudável e muito mais feliz. Estou contando com vocês. Tchau, tchau.